Bora que tal, né? Mais um videozinho aí de GT5. Vamos estar gravando aqui mais um videozinho aqui com o Trevor, mano. Tô chegando aqui na casa do... na casa do Floyd, né? Vamos ver... que missão que será com ele. Ele não tá freando não, né? Ah, já bati o carro inteiro, mano. Acabei de cata-a-se na rua e já tá tudo arrebentado. Tem uma mudadinha no visual do Trevor também, mano. Tá do estilo agora, velho. Agora tá bom, mano. Veremos. Trevor é o quê? Trevor é o quê? Trevor é um bom cara. Ele criou família e... Ele criou filhos, né? Isso é isso, certo. Sim, Trevor. Mas a coisa é que eu não estou com tantas mulheres. Eu não encontro isso fácil. E, uh... E a Debra, nós estamos casados, então... Isso é lindo. Mas eu não estou com medo que ela me deixe. Eu quero dizer, isso é o seu lugar. E o fornicado? O Mr. Raspberry Jam? Uau! Uau! Agora, Mr. Raspberry Jam... Ele morreu de uma morte de novo. E a morte. E o seu lugar. Trabalhando grande alegria a um... Loneiro. Eu não tenho um penis muito grande. Algumas mulheres rirão quando... Quando olham o que ela diz. Oh, me veja. Oh, me veja. Me veja, rapaz. Eu não quero... caramba é daquela censurada de leve né porque sou doido tem que dar aquela censurada mano postar isso aí do youtube já era não pode né mano não pode não pode né mano não pode oi eu sou desse tipo de pessoa Floyd, eu sou desse tipo de pessoa agora vamos te, Wade e aquele pequeno tormentor lá e colocar isso nós vamos fazer um bairro Ah, tá de brincadeira que vai mudar o visual. Ah, para, mano. Ah, para, mano. Acabei de mudar, mano, a roupa do cara todo. Pra iniciar. Mudei a roupa do cara inteiro pra mudar o vídeo. Pra fazer o negócio do vídeo, mano. Ah, para, mano. Sacanigo demais agora, velho. Não, eu não esperava por isso, não. Se eu soubesse, eu não tinha nem feito essa misão aqui, mano. Tinha iniciado outra. Nossa, que mancada, mano. Pra onde nós vai? Vamos lá, então, Floyd. O que você tem para mim? Como eu disse, eu não sei direito o que nós temos. Você vai ter que ser mais exato na sua pergunta, senhor. Ah, nós estamos procurando algo para... Para algo para roubar. Senhor, eu peguei um pincel na escola de edição e eu me enxerguei desde o tempo. Floyd, always works a stick in the mud. Olha, senhor, por favor. Just tell me what you want and I'll do my utmost to assist you in finding... Assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect turn. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. You ain't aidin' my comprehension. All right, all right. Well, how's this? Two hundred and thirty-six billion dollars worth of cargo came through the port of Los Santos last year. He's real good with numbers. I don't want to hijack a truck full of pineapples, son boy. You need to give us the inside track on what's coming through. We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. I haven't noticed anything? Anything different? Anything that might indicate something? Well, there's been all these, uh, Merriweather folks hanging around. Merriweather Security Consulting. Private army to the New World Order. My butt's gone. The folks waiting for us to go. Batering em todo mundo, velho. That, um, sounds like them. So there's a private milícia in the port. What are they guarding? This one freighter? I guess now that you mention it. It ain't quite right. A freighter. Perfect. Can I get on board? No, no, they won't let you anywhere near it. They're kind of assholes about it, actually. Go park and get the dispatch. Yep, well do. Go park and get the dispatch. Oh, my shift's about to start. Here comes the suit. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Remember, Floyd, this can go real wrong, real quick. It doesn't matter what went in his mouth, it matters what came out. We got a waste, and I got a slot on the cleanup crew. There's nothing! That Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. It's over here, if you want to see it. Rapaz, inventa, não, que não tem nada aqui, man. Não tem nem uma porta ali dentro, tá? Vai estrupar o carinha lá dentro. You're gonna take me to see this freighter? Yeah, it's over here. You ever got helicopter? You're gonna get out of here? You know, those big crane crane things, I could pick up a whole container? Now, this is restricted airspace. They won't let anything out of here without clearance. Shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that's dredged to 50 feet. Now, what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam-Turner overpass. I just said they have the water surface real covered. Okay. That is the freighter I told you about. What do you think they got on it? We just stevedore them. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my... curiosity. Over there, 2 o'clock. Looks like Forrest got on the wrong side of some Merryweather guys. You! You! We need two guys on the handler. Couple of containers and baby gotta be brought up to F. That ain't a question. Get on it. Now! We need two guys on the other side of it now. We need to do this. We need to do this. What about I run that prick over in this thing? How do you want to scope the place? We don't get the containers. They're gonna check your card. Oh, I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, son. Don't worry. And it's just... Cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boys on a waste clearance crew. He's never happier than when he's neck deep and shit. They're so on to us. Those are the containers in Bay B. Okay, we got it. Let's take her down to Bay F. I know why they call them handlers. Because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck, I'm high as a kite. You should not be operating this vehicle while under the influence. I'm going to operate you under the influence if you're not careful. I'm going to operate you under the influence. I'm going to operate you under the influence. Now I guess we got to get the other one. I'm going to need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you're going to get. No, 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 I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the crane, but... Crane! Perfect! Oh, shoot! Beleza, acabado aqui, então eu vou tirar uma sótua do Gidart. Beleza. Beleza, aqui já puxa já, né? Tem um ímã. Puxa não? Agora foi. Ué. Ah, tá torto aqui também, que é o quê? Oxi. Aí. E aí. E aí. Ei, quem é o que você tem que fazer para conseguir esse trabalho? Ser um stevedor, você era um trabalho de trás. Agora você pagou para o seu cérebro de cabeça para apoiar uma cartão de comprimento. Eu não me falhei para ninguém para conseguir esse trabalho. Eles eram velhos amigos com o... Bem, com o... Com o... Com o... Com o... Com o... Você não me falhei para ninguém, mas a Darlene Debbie provavelmente não. Ela provavelmente gostou. É, esse cara claramente aí está sendo traído, né? Eu acho. Não acredito meu, né? Vamos colocar em cima, então. Beleza, empilhou direitinho. Se o meu trabalho aqui está terminado, eu vou subir a gantra. Acho que eu terminei o trabalho aqui, né? Só vamos dar a cara estacionada aqui. Eita. É. Já está bom, né? Não vamos abusar, não. Comecei a arranhar o negócio aqui, os caras já ficaram chocados olhando. Não vamos nem arriscar, mano. Você é o único alfabeto alfabeto olhando. Ei, cara. É aqui? É. Só para sair aqui, né? Vamos lá, então, tirar uma fotinho. Olha os malucos jetes aqui, ó. Eu podia estar lá, mas não. Estou aqui trabalhando aqui, ó. Caramba, mais um me chamando para trabalhar aqui, mano. O que eu tenho que fazer agora? Tem que descer ali? Vai, então, né? Ah, está de brincadeira, mano. Ele não vira para o lado que eu quero, rapaz. Ele pulou no lado que não tinha nada a ver, mano. Nossa, velho. Se eu tiver que empilhar essa parada de novo... Não, não precisa não. Está louco, cara? Que isso? O cara, ele não vira, mano. Ele fica girando o negócio. Não tinha nem que ter barreira nenhuma ali, velho. Estou achando que eu fiz coisa errada, mano. Estou achando que eu fiz alguma coisa errada, mano. Essa porra desse cachorro latindo agora, velho. Deixa eu ver aqui. Não tem tempo para admirar a vista. Eu estava esperando um motor de ferro de ferro de uma hora quase uma hora. Não estou permitido de gerar ferro de ferro, mano. Ei, você precisa virar para a parte azul, mano. Ele vira para trás, ó. Isso está em você. Clique no caminho desse caminho. Clique na carreira e vá para a cartão. Ah, de novo, mano. Está louco. De novo, velho. Ah, que nojeira, mano, tá louco, velho, que porqueira, ele não vira, cara, pro lado que eu tenho que ir, mano, quando vai pular ele volta pra trás Tentar, tentar de novo, mano, eu sei que se eu morrer, tipo, acho que se eu morrer três vezes, vem a opção pra eu pular, né, se não der eu vai pular esse negócio Ah, sai dessa canta aí, rapaz Deu, eu ia cair no chão de novo, mas deu, vai entender a missão bocada O que eu faço? Pega os contêineros raros na parte desse lado e coloca-os no truque, na parte do outro lado Parece que você está em linha, você está em posição, então despegue o espalhador e segure a carga Ela está lá, coloque a mão, você conseguiu, você conseguiu, agora pegue a peça Pega os contêineros, então ele vai cair os outros contêineros e move-o até o final Nós temos que ir para o outro lado, base 5 Tudo bem até o final Caramba, mano, por que esse cara não faz isso, né, por que ele deixa pra eu? Ele está aqui sem fazer nada, mano Por que ele não faz isso, velho, isso que eu não entendo E você disse que você não estava qualificado, vá para o outro lado e comece de novo Vem para o outro lado Vem para o outro lado Vem para o outro lado Você está na área Eu vou pegando o outro lado Pegando o segundo contêineros Mesmo muito baixinho Pegando o segundo contêineros Opa, passou É, agora eu só vim pra cá Beleza Spero É, está tranquilo O problema é que essas palhaçadas tem hora aí, né? Do nada começa, sei lá, a dar umas bugadas. Beleza. A União acha que você vai ter estrelas se você trabalhar mais tempo. Não há mais tempo. Tenha um descanso. Ah, eu quero dizer, isso é um de vocês, não é? Eu vou tirar algumas fotos para o meu garoto. Beleza. Tira uma foto de um guarda a borda do navio. Tem uma aqui, ó. Uma foto pegando toda a parte de trás, aqui. Espaço para enviar. Beleza. É, foto recebida, chefe. Vou atrás de informações. E volto quando tiver alguma coisa. Beleza. Que é o chefe aqui que manda, rapaz. Hã, qual foi? Para descer isso aqui agora, mano. Tomara que dê certinho. Já caí demais aqui. Vantade que eu tinha que meia medo de pular aqui, mas não faz isso, não. Já tá assim que você morre muito rápido, cara. Já tá assim que já tá 4. Tu morre muito rápido se pular de lugar alto. Beleza. Opa, podemos usar um carro que maravilha, hein. Ah, nossa, de novo. Outro trabalhinho. Ah, só que vou faltar. Virou aero-truck agora. Meu Deus. Aero-truck simulator, versão GTA. Não tem mexer com isso, não. Então, eles estão guardando um desses doces secos secos. Nós podemos olhar para isso, mas ninguém está permitido por lá. Não tem mexer com nós, Floyd. Nós vamos lá. Eu não sei. As regras aplicam para mim toda a vida, mas eu gosto de regras. E olha pra você. Você é uma falha. Você está em uma relação amável. O que você quer dizer? Amável? Eu amo a Debra. Se ela amava você, ela estaria aqui, não é? Mas ela não é. Você sabe que eu estou insegura. Você tem um trabalho morto. O que? Debrado? Não. Floyd, é debrado. Ser um trabalhador de longshoreman é um dos melhores empreendimentos do país. Você diz as pessoas em La Puerta, isso é o que você faz? Eles não são capaz de roubar você. Eu estou muito orgulhoso. Não é orgulhoso de você, Floyd. Eles te desculpem. Você está abutado por essa mulher. Você está abutado por esses jogadores escravos. Eu quero dizer, eu nunca trabalhava tão forte na minha vida. Isso não é tão ruim. Eu estou fazendo isso todos os dias por dez anos. Eu estou prestando atenção aqui no que eles estão falando, velho. Floyd, é sorteio que a gente se tornou quando fizemos. Eu estou salvando você, de você mesmo. Nós não temos ouvido do Wade. O Wade está se divertindo, né? Está se divertindo lá, deslupindo os negócios. Vai saber, né? Ele acabou de falar que deve ter um monte. Deve ter um monte de merda lá, mano. Vamos só ver. É, o Trevor estava jogando algumas coisas na cara dele aqui, mano. Que a mulher dele chifra ele, que abusa dele. Que os trabalhadores lá abusam também dele. Que tem pena dele, por isso que ele está trabalhando lá e tudo mais. Que nunca trabalhou tanto lá. Que é escravo. Falando uns negócios lá, né? E... Pela desatitude lá dos caras, mano. Meio que é isso mesmo. E aí, você não pode vir aqui, é restrito de acesso. Não entendo! Não entendo! Manifesto! Manifesto diz que entrega aqui! Ei, pariu! O que você acha que você está fazendo? Vá! 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 Não falo inglês! Sempre esteja colocando a manifestação dele. Eu não entendeu alteza do football! Eu Wochenz! O que você está fazendo aqui é isso mesmo! Vá! subir em algo ruim! Vá! sandálica! Você vai ter que ir sozinho, olha lá. Traidor em! Caraca mano, o Trabelou do cara sozinho, lá, velho. Bicha, né? Ó, não vou pegar esse carrinho, não, mano. Vai fora, vou pegar esse aqui, ó. Opa! Tem um carro branco aqui, hein? Curti. Ah, tem alarme, tem alarme, tem alarme. Larga. Sai disso. Deve estar acabando a alarme. Já vamos entrar, então. Ligação turuão. Vamos ver. Trevor! Essas fotos, você realmente entrou em algo. O navio, o meriweather... Sim, sim, eu sei. Diga-me sobre o navio. Se nós colocamos um homem com uma arma na ponta perto dele, e temos um cara na board, eu acho que temos uma boa chance de passar. Do jeito que eu vejo, tem um contínuo debaixo do deck. Eles estão guardando-o para o governo, mantendo-o fora dos livros. É uma tecnologia militares, a maioria. É, claro. Eu só encontrei uma manifestação. Você está testando algo fora, e vê que deve ser isso. Agora, volte para o trabalho. O TPI que eu coloco não está vivendo. Há apenas um homem responsável. Claro, sim. Sim, mas eu vou começar a pegar toda a informação que eu posso pegar sobre o meriweather ao mesmo tempo. Eu tenho um fio aqui em algum lugar. Beleza. Vamos continuar aqui nossa viagem, então, né? Doideiro, velho. Acho que nós vamos agora para a casa do Floyd de volta, né? Para a casa do Floyd. A casa da mulher do Floyd, né? Porque o cara ali é frouxo, né? Chega a dar uma vergonha. Nossa, num lugarzinho bem longe eu perdi meu carro, mano. O carro estava quebrado, mas o bicho era bom, hein? Aquele ali era... Potente. Foi o primeiro potente que eu achei aqui, mano. Foi o melhor que eu achei aqui até agora. Se achar um carrinho melhor, mano. Valeu. O que aconteceu? O que é isso? 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 Mas a minha perna... Tem uma perna dais porsópolis muito leve e final... tem moletom, jaqueta tem uma roupinha até maneira aqui mas vamos assim mesmo é um rumo de negócio agora treva indústrias mano é isso aí então o vídeo ficou longo até a próxima aí valeu o vídeo ficou meio longuinho 32 minutos isso porque eu acho que eu vou dar uma editadinha vai ficar um pouquinho menor um pouquinho só não tenho o que ficar cortando aqui vai meu carro aqui vou achar um carro melhor agora